Música Salve salve meus amigos e minhas amigas, sejam muitíssimo bem vindos ao canal Música Fé O papo hoje é sobre áudio E eu vou trazer aqui um fone da Dunu, que é o Dunu DK3001 Pro E vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre ele Antes de mais nada eu quero aproveitar para chamar a atenção para a minha campanha no Apoia-se Que eu estou querendo comprar uma estação de medição de fones para trazer reviews com mais consistência Com mais tecnicalidade, mais objetividade também E eu acho que pode ser legal a gente ter uma base de dados, inclusive para comparações Com as respostas de frequência dos fones, alguns testes, algumas modificações que podem trazer melhorias Então a campanha está lá, vocês dão uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo Quem estiver gostando do trabalho e se interessar, obviamente, por favor, qualquer contribuição é super bem vinda Música Agora vamos falar um pouquinho sobre a marca Todo mundo que está nesse hobby há mais tempo conhece a Dunu E é uma marca super reconhecida por fazer produtos de alta qualidade e ter um controle de qualidade muito grande Ela vendia, como a maior parte das empresas ali orientais Ela é uma empresa taiwanesa, apesar de parecer chinesa Mas ela vendia fones por OEM Como uma pancada dessas aí já fizeram na sua história E de 2006 para cá foi criada a marca Dunu, junto com a Top Sound, que é a marca dos OEMs E começou a trabalhar bastante em pesquisa e desenvolvimento e trazer bastante coisa, bastante inovação E eles têm, inclusive, diversas tecnologias proprietárias Tecnologias de cabos, tecnologias de fones As ponteiras SpinFit A maior parte delas foi produzida em parceria com a Dunu Usando o know-how deles e pesquisa e desenvolvimento Todo mundo que tem uma SpinFit aí provavelmente tem um dedinho da Dunu Tem umas até que vem com o logozinho da Dunu na caixinha Então é uma empresa que tem realmente méritos em qualidade construtiva Méritos em qualidade sonora também E hoje eles têm um fone que é o topo de linha deles Que é o famoso Dunu Luna Que custa 1.700 dólares e traz um driver de berílio Se não me engano, os fones mais reconhecidamente bons que trazem O driver de berílio e intra-auriculares É o Dunu Luna e o outro acho que é o Final Audio A8000 Teve uns papos aí acerca do KB Air Believe e tal Mas, assim, certamente esses dois aí trazem drivers muito competentes de berílio Agora eu vou trazer uma visão geral sobre esse fone O DK3001 Pro é um fone que custa os seus 450 dólares E ele é um híbrido que traz um driver dinâmico revestido de berílio para os graves Acho que ele tem 3 milímetros de diâmetro É um driverzaço para um intraocular, claro E ele traz duas armaduras balanceadas da Knowles para médios E mais duas para agudos Eles falam que é ultra agudos, mas para agudos E ele é um fone muito bem construído Feito em todo em aço inox E traz um cabo modular de altíssima qualidade Que é o do Nuliri Inclusive vendido separadamente Ele custa mais de 200 dólares esse cabo Agora o que eu mais gostei e o que eu menos gostei O que eu mais gostei dele é que ele vem com um cabo que para mim é perfeito É um dos melhores cabos que eu já usei Ele inclusive para mim supera o do Nulhook Que é um cabo também da Nul Bem assim, mais robustão e tal, grandão Mas eu acho a usabilidade do Nuliri que vem aqui muito superior Um cabo muito, muito bom E ele tem um kit de apresentação dele São totalmente inefectíveis A caixa tem um tamanho perfeito Tudo que vem na caixa é muito bom Ele vem com muita ponteira Muito tipo de ponteira diferente Cabo excelente Então naquele fone que você tira da caixa Você não precisa pensar em comprar nada Porque tem um fone que você fala Ah, o fone é bom Mas você tem que comprar um cabo novo Ah, o fone é bom Mas você tem que usar ponteira e tal Esse vem completo Um kit super legal Inclusive vem com ponteiras comply Então assim Eu achei o kit dele indefectivo Não consegui botar defeito O case é muito bom Tudo é excelente Ele é muito competente Tecnicamente Eu achei assim Claro que tem as limitações ali Ele é um fone que tem uma tendência um pouco mais relaxada Mas eu achei que ele apresenta bastante competência nessa região Ele tem uma extensão de graves que é muito boa Realmente notável E ele é excepcional em criar atmosferas envolventes Sem deixar o som abafado Tem muito som Tem muito fone que cria aquela atmosfera legal e tal Agradável Mas fica Fica meio abafadão Esse não Ele consegue criar Mas ainda assim ele ainda tem Uma certa abertura ali Agora que eu menos gostei Eu achei que os agudos dele deixaram um pouquinho Desse a extensão Então faltou aquele fôlego Faltou aquele brilho maior nas coisas E também eu achei que os graves dele Faltou um pouquinho de punch Eles não são Eles são mais assim No campo do relaxado Então acho que faltou um pouco de velocidade Faltou um pouco de pancada Agora sobre a caixa qualidade consultiva do Duneo DK3000 Pro É realmente a parte que mais me impressionou nele Ele vem dentro desse cartonadinho aqui Que vem com um esqueminha super legal Com uma transparência aqui Mostrando os internos do fone E aqui a gente tem a caixa Que é uma caixa muito boa Muito bem feita De um cartonado bem rígido Aqui a gente tem uma espécie de instrução Sobre como é que funciona o cabo destacável E aqui a gente tem o cabo com fone E os pinos Eu já vou mostrar por último Aqui a gente tem um case muito legal Tipo com couro sintético Muito bom Com uma pintura legal Tipo um verde Tipo mármore Muito legal Papelada Aqui a gente tem três pares de ponteiras SpinFit CP360 Se não me engano Que são ponteiras muito boas Só cada parte de ponteira dessa aqui Custou uns 50 reais hoje no Brasil Então vocês podem ver aqui É a própria SpinFit A gente tem um adaptador De 3,5 para 6,5 de alta qualidade Da Dunu A gente tem um limpador De fone Então conhece esse imãzinho aqui Você consegue Ajuda a remover a telinha De proteção contra a cera A escovinha você limpa E tem também essa ponteirinha aqui Para limpar os orifícios Do fone E aqui a gente tem um kit bem legal Que é talvez o melhor kit de ponteiras E acessórios que eu já vi em um fone Principalmente desse preço Então a gente tem mais um par de SpinFit CP360 Com os espaçadores Que vem com o manualzinho de como é que usa A gente tem as ponteiras mais normalzinhas A gente tem as ponteiras padrão da Dunu Que são essas clarinhas A gente tem um par de ponteiras Comply Que são ponteiras, na minha opinião São as melhores ponteiras de espuma Que eu já usei até hoje E a gente tem aqui um manualzinho De como é que usa Esses espaçadores aqui no fone Tá vendo? Que aí você consegue prolongar Ou reduzir o fone Aqui a gente tem então O cabo com fone Então a gente tem aqui as opções De um cabo balanceado Pentacon De 4.4mm A gente tem um de 3,5 Pro Que é balanceado A gente tem um de 3,5 TRS não balanceado E a gente tem um de 2,5 balanceado Da TRS E aqui a gente tem os fones com cabo Esse cabo é o Dunu Liri Que é um dos melhores cabos Que eu já vi em estoque Em fone estoque Então ele é um cabo excepcional Como praticamente todos os cabos É do Dunu Vocês podem ver que a qualidade Do trançado dele é espetacular É muito bem feito Ele tem um toque muito agradável Também a pele Ele é bem lisinho Então ele não incomoda em nada Quando você usa Ele já vem com o Enfoca gato aqui Esse Terminal aqui É uma espécie de MiniXLR Com 4 terminais E aí pra conectar É muito fácil Você pega aqui o terminal Você une Encontra aqui onde está A bolinha A linha Tá vendo? Ele só entra de um jeito Ele é a prova de idiota Então você alinha aqui E empurra Simples E pra tirar é só puxar E pronto Tá removido Tá vendo? Então é bem tranquilo Ele é um pino em L Esses pinos são todos em L Então o cabo é excepcional É um dos melhores cabos Que eu já vi Em um fone estoque E ele é do padrão MMCX Deixa eu tirar aqui Que é bom que eu mostro o fone no detalhe Ele é bem fácil de tirar Eles chamam essa tecnologia aqui De catch and hold Mas Ele é bem fácil de tirar e colocar Então a gente tem uns fones aqui Esse tem um corpo todo feito Em aço inox E ele é Ele tem uma pintura Tipo uma pintura eletrostática Então é um troço muito Muito resistente Uma pintura muito boa Muito resistente E ele tem um formato bem ok Ele é bem ergonômico E aqui dentro a gente tem O driverzão de 13mm Revestido de beril A gente tem duas armaduras balanceadas Mais ou menos por aqui Assim de médio E as de agudos Acho que estão mais ou menos por aqui No bocal Nesse do bocal Então vocês veem Que é um fone muitíssimo bem feito Ele tem um certo peso Mas não é um pesão assim Exagerado Mas você vê que ele tem um certo peso Porque os materiais são de qualidade Tem um ventzinho aqui E ele é todo muitíssimo bem acabado É praticamente indefectivo É um fone que me parece que vai durar bastante tempo Sobre as especificações técnicas dele Vou deixar o quadrinho aqui Como sempre Quem quiser dar uma conferida É só pausar o vídeo Em termos de ergonomia Eu achei o DK3001 para um fone Muito bom de usar Ele não incomoda Ele tem O formato dele é bem arredondado Ele tem um ângulo bem legal do bocal Ele não é um bocal muito grosso Ele tem uma inserção bacana Então eu acho que é um fone Que vai servir para bastante gente Confortavelmente E o isolamento dele Para mim ficou bom Além disso o cabo Que é super confortável de usar Não embola fácil Tem um trançado muito legal Tem um caimento muito legal Tem os conectores Que você pode trocar ali E sabe Você não precisa andar com vários cabos Você pode plugar no seu DAP Você pode plugar no seu amplificador de mesa Você pode plugar Ele vem com as ponteiras Para trocar ali Em qualquer lugar Então é realmente Em termos de ergonomia Ele é muito muito bom Agora vamos falar sobre o mais importante Que é o som Minha primeira impressão Quando eu coloquei o DK3001 Pro Foi de uma sonoridade Bem mais quente Uma sonoridade mais quentinha Porque eu estou acostumado Na do Nu Eu tenho outros fones deles Já tive outros também E eles tem essa assinatura Com uma pegada um pouco mais quente E ele é um pouco mais fechado Eu senti uma sonoridade um pouco mais fechada E rolou um contraste ali Entre a região grave E o resto do espectro nele Ele tem uma região grave Que é um pouco mais puxada Para relaxado Tem uma apresentação mais clássica Da do Nu Inclusive veja que eles usam Esse design Esse formato de drive dinâmico Para uma pancada de fone Então acaba saindo Com essa assinatura parecida Em grande parte deles Só que a parte médio Médio e aguda dele Eu achei que é mais seca Tem uma apresentação Um pouco mais seca E foge um pouco Daquela linha da do Nu Que tem as coisas mais Melódicas assim no geral O palco sonoro dele É um palco que eu achei bom Ele não é tão grande Assim para a maior parte Ele não é assim Expandido Para a maior parte das gravações Mas eu achei que particularmente Gravações ao vivo nele Se sobressaem E ele consegue mostrar Um palco bem interessante Para esse tipo de gravação Ele tem um posicionamento De instrumentos Que é bom Não é nada excepcional Não é nada holográfico Mas é bom sim E ele também tem uma separação Que é bem legal E a apresentação de detalhes dele É interessante Principalmente na região média Eu gostei bastante nessa parte A região grave Ele não tem Não tem apresentação legal De detalhes não A região grave Do DK3001 Pro Ela é bastante extensa Ela vai fácil A 20 Hz Só que ela está A região mais média Dela ali E mais a transição Para os médios Eu achei que está Bem acima Bem assim Consideravelmente acima Do que eu considero neutro Então não é um fone Que tem uma pegada neutra Que tem essa pegada mais quente A apresentação dos graves dele É mais puxada Para relaxada Então falta um pouco de punch Não é aquela apresentação justa Que eventualmente é interessante Então ele já não tem Muita textura nos graves Mas tem coisa que eu achei Que soou bem legal Por exemplo Baixo acústico Baixo também elétrico De uma certa maneira Soaram bem naturais É como se Se o cara tivesse pegado Um baixo elétrico Plugado num cubo Num amplificador Valvulado Bacana E está tocando ali Perto de você E a sensação que ele passa É essa Desse cubo ali Desse amplificador Do baixo E a pessoa tocando ali Com um certo realismo Então eu gostei Dessa apresentação Para algumas gravações Você pega por exemplo Titlings com carne Do Steve A. Volgan Com o Double Trouble E fica muito legal As linhas de baixo Que você escuta nessa música O DK3001 mostra De uma maneira bem Bem de acordo Com o que eu acho Que eu ouviria Com esse cara Tocando baixo ali Com um amplificador Valvulado bacana Perto de mim Eu achei que os médios dele Tem uma apresentação Bastante cheia Para quem não está Por dentro desse tipo De linguajar Quando você fala Que uma sonoridade é cheia É que significa Que o fone Ele apresenta o som Com frequências fundamentais Muito fortes Em relação aos harmônicos Isso significa Que por exemplo Você tem um piano Se você toca um Lá 440 Hz no piano Significa que a frequência Fundamental dele Está em 440 Hz Mas essa frequência Se desdobra em harmônicos Que são as sequências De frequências Que incorporam Em forma aquele timbre Que é o somatório Dessas frequências Que aquela nota Daquele instrumento gera Então quando você fala Que a sonoridade De um médio Ela é cheia Significa que essa frequência Fundamental No caso do piano Que eu dei o exemplo Lá 440 Ela soa mais forte Do que os demais harmônicos Eu achei que o DK3001 Pro Ele tem essa característica E isso faz também Com que ele traga Muito corpo Para as coisas Então você tem pianos Com muito corpo Você tem violão Com muito corpo As vozes principalmente Ficam com muito corpo Então você pega Uma música tipo These Bones Do Fairfield 4 E bicho A voz de baixo Do Isaac Freeman Que é aquela voz Muito cavernosa Muito grave Parece que é um Tiranossauro Rex Cantando De tão pesado Que parece que o cara Tem 10 toneladas É muito peso É aquela coisa Bem A sonoridade Ele é bem pesadona Então Ele sai com essas vozes Bem cheias Bem Com bastante corpo Não chega a ser um troço Tão exagerado Igual eu estou falando aqui Mas Pô Realmente Quando você coloca Num fone mais magrinho Tipo sei lá Um Blessing 2 E coloca no DK3001 Pro A diferença fica Absurda E muito notável Por fim Eu achei que os agudos Do DK3001 Pro Ficaram devendo um pouco Tanto em extensão Quanto em apresentação Eu acho que ele não Não se estende muito Ele não chega a ser um fone escuro Mas eu acho que falta Aquele fôlego no brilho Aquele último De um prato de bateria Por exemplo E principalmente Quando você coloca Gravações mais Mais brilhantes nele Ele não consegue Mostrar todo esse brilho Ele meio que Que dá uma Uma escondida Nesse brilho Não chega Igual de novo Não chega a ser escuro Mas ainda Você sente um pouco De falta Então quando você pega Uma gravação Um pouco mais brilhante Tipo um Michael Neyman Ou um Um jazz Tipo um Gary Mulligan Que tem umas gravações Bem brilhantonas Com bastante claridade Ele não consegue Representar bem Toda essa claridade E tem alguns timbres Que ele fica Meio pegado Que ele fica Um pouco ardido Um trompete Pode ficar um pouco ardido Um clarinete Mais Mais estridente Pode ficar um pouco ardido Então eu achei Que falta um pouco De polimento Nessa apresentação Falta um pouco De Além da extensão O polimento Na apresentação Então os agudos Dele realmente Deixaram um pouquinho A desejar Não é nada demais Mas Eu esperava mais Num fone Desse patamar Sobre as comparações Eu fiz uma comparação Do DK3001 Pro Com o Moon Drop Variations Então não vou perder tempo Com isso aqui Quem tiver interesse É só dar uma olhada No link aqui em cima E vamos tocar o barco Finalmente então Gente Para concluir Eu achei que a Dunu Ela acertou em muitas coisas No DK3001 Pro E cometeu alguns deslizes Então eu acho Que o kit é excepcional Dificilmente você encontra Nessa faixa de preço Então você não encontra Um kit assim O kit dele é de fone De mais de mil dólares É kit que você encontra No Sony E RZ1R É kit que você encontra Em fone Que é bem mais caro O cabo é muito bom As ponteiras são muito boas É um kit muito completo Não tem aquele luxo exagerado Que desnecessário De algumas apresentações Mas ele tem ali A caixa na medida certa Tudo muito bem apresentado Só o cabo Do Nus Se for comprar separado Vai com os conectores Vai sair 260 dólares Eu acho Então eu acho Que é um fone É um kit bem decente Bem interessante E o fone Apesar de ser Muito bem construído A do Nus Ela pecou um pouco Na proposta Porque você pega um fone Com o nome Ah sei lá o que Pro Você pensa que é um fone Mais referência Digamos assim Mas eu não considero O DK3000 Pro referência Mas eu acredito Que ele tem suas qualidades Sim Ele tem Algumas capacitações Técnicas boas Ele tem uma apresentação Sonora mais relaxada Eu acredito que vai Agradar bastante As pessoas Que estão querendo escutar Assim Uma música Você tem que escutar Uma música sem compromisso Eu acho que ele é muito bom E ele consegue apresentar Bem muitos gêneros Eu acho que metal Cai muito bem nele Eu acho que Música eletrônica Cai legal nele também Música acústica Fica muito bom Porque ele consegue Mostrar as coisas Com corpo Com boa naturalidade Então Para muitas coisas Ele é muito competente Ele também Pode ser considerado De certa maneira Um allrounder Então É um fone Bom Com uma sonoridade Peculiar Que eu não considero Referência Está longe De ser neutro Mas que pode Agradar sim A muitas pessoas Por todo o conjunto Que ele oferece Ele oferece kit muito bom Ele oferece Uma sonoridade interessante Uma qualidade construtiva Que dura para sempre É de ácido sinóxico Então Então assim É um fone Muito interessante Eu acho que tem Que colocar Essas ressalvas Da assinatura sonora dele Do equilíbrio tonal dele Que não é Dos mais equilibrados Mas eu acredito Que vá sim Agradar bastante gente Por todo o conjunto Que ele traz Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem um like Se não gostaram Deem um like Mas por favor Me explica por que Para eu melhorar Da próxima vez Um abraço Até a próxima E valeu E valeu